Fala aí galera, aqui quem fala o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de Podium Blade com o mod da zoeira e pessoal, queria mostrar pra vocês uma mina de ouro que eu encontrei aqui depois de você fazer um exército razoável, não dá pra fazer isso aqui no comecinho do jogo, mas eu acho que aqui ainda não vai ter recompensa, deixa eu testar, aqui não vai ter, mas qual é o esquema? Você vai numa taverna e pede pra ir atrás de uma bounty, ou seja, uma recompensa maior, e aí ele vai dar um spawn automaticamente de uns 200 carinhas de qualidade média perto da cidade, e aí você vai lá, se você tiver um exército de mercenárias que podem capturar eles vivos, por exemplo essas aqui, você vai lá, bate todo mundo e captura, você enche seus prisioneiros, aí quando você voltar pra casa você vai poder vender seus prisioneiros, às vezes por 10 a 20 mil, o que é uma boa grana, pra um exército que brotou do seu lado, e às vezes ainda tem a recompensa, se você ganhar mais uns 100 mil, não, uns 10 mil, então tipo, 30 mil na hora, na lata, olha qual é o resultado, tô com 135 mil, tá bem de boa aí, e a grana tá melhorando, né, eu preciso de um pontinho aqui, eu vou gastar, e vamos colocar, o que que eu posso botar? Vamos botar o Power Troll, que eu tô investindo pra caramba nesse negócio, certo? E lá embaixo tá minha armadura, que eu até pergunto, ah, você vem, deu, vai? Não, não vem aqui não, tava lá no fundo, só preciso agora de um capacete de gente pra tirar essa desgrama, mas ó, tá ficando da hora, e a armadura também tá ficando bem alta, olha como que era antes, você tem 84, às vezes é o diferencial que você precisa pra começar a tomar zero de dano dos inimigos, certo pessoal? Então, dá pra ir fazendo isso, vocês também podem ter percebido que sumiram alguns com pênis, eu tô mandando eles pra fazer aquela quest, de aumentar o meu direito de reinar, inclusive, deixa eu ver se eu posso mandar mais algum, ah, quero ser o reino da terra, você sabia? Você ia me ajudar? Claro, beleza, então o Tylan foi embora, daqui uma semana ele volta aí, e a gente coloca ele na parte, a gente vai fazendo isso aí, e o pessoal vai voltando, outra coisa que eu lembro que eu tinha ganhado, tem duas elfas, eu não lembro se eu mostrei, faz um tempinho que a segunda apareceu, mas assim, mesma coisa, essa aqui é mais nobre, então ela tem boa personalidade pra ser uma lord, e ela vai, acho que ela vai ser elfos também, no exército, e essa aqui também é nobre, mas ela tem uma personalidade ruim, então ela é muito mais forte, os atributos dela são bem, bem altos, vocês podem ver, então ela é melhor deixar no seu grupo do que deixar de lord, que ela pode trair, certo pessoal? Então, tendo olhado aqui a lista, eu acho que eu vou fazer então vinho, que vai dar, não, peraí, 1400, não é esse aqui não, vinho, esse aqui, vai custar 17.500, e vai dar 2.000 álbums por semana, já fiquei fazendo também umas quests aí em off, pra subir a relação com mais um vilarejo, vou tentar fazer assim, tipo, entre um episódio e outro, eu tento subir a relação com o vilarejo, pra 15, enquanto isso eu vou fazendo uma graninha, pra gente poder passar o episódio de boa, certo? Só que, quando eu fiquei fazendo essa brincadeira, eu meio que fiquei, eu que eu gastei, bastante dos meus soldados, vamos passar lá na guilda, vai que tem gente ali, pra ver se a gente consegue contratar mais gente, e... Opa, o que é isso aqui? Inquisitores, Hakon, esses caras aqui também valem uma grana, ele tá cheio de prisioneiro, vamos ver se eu consigo pegar, lá vem os caras, manda a cavala ali pra cima, Olha lá, cavalosos, e, pessoal, sobre a granada, né, que até falaram que, olha lá, alguns estão tomando 0, outros 5, eu não sei se vocês lembram, mas no Prophecy of Fender, eu comecei com o arco, e até falei, eu fiquei reclamando, que eu peguei o arco, e as primeiras vezes que eu usei, eu tava dando exatos 0 pontos de dano também, né, e aí, não tava conseguindo fazer muita coisa, Aí, com o passar do tempo, o meu arco tava dando headshot, mas tava numa só, é uma questão de treinar, e... Eu acho que essas granadas valem sim a pena continuar investindo, subindo, mas investindo bastante mesmo, porque, imagina, na hora que eu chegar na Siege, E aí, tem aqueles caras na frente da escada, e aqueles caras lá tão tudo empilhados, e você vai lá e taca, sei lá, umas 16 granadas ali, você faz a limpa, Se eu começar a dar dano em tropa de qualidade, faço a limpa na escada, aí é só subir e invadir, então eu acho que vai valer bastante a pena na Siege, Tanto na defesa quanto no ataque, ter essas granadinhas, são 16, não é pouca coisa, bastante coisa aí que a gente vai poder tacar, nossa, cara, Vou encher de tranqueira diferente, mas eu vou encher, e... e vai virar um terror na Sieges, cara, eu acho que vai valer bastante a pena continuar investindo na granada. Pessoal, eu tava organizando aqui pra eles pegarem coisa automática, aí eu coloquei aqui o que eles tem que pegar, o que eles tem que manter e tudo mais, E eu vi uma coisa muito estranha, vai descendo a lista, mosquete e balas, será? Será que o jogo tem isso e eu tenho que achar? Agora, agora eu interessei, agora eu interessei muito, bom, deixa o mosquitinho ali, e eu vou deixar os heróis pegarem coisa, Não sei se eles pegaram algo, Ivory Blade, talvez eles tenham pegado alguma coisa, Ivory Blade quem que tinha? Era uma das elfas, talvez, Será que ela jogou no chão? De qualquer forma, ó, tem um porreitinho aqui, tipo de fighting hammer e tal, eu vou deixar aí, putz, esse aqui era do meu médico, com certeza, ele pegou alguma tranqueira ali, Eu tenho que mandar meu médico não fazer upgrade, deixa eu ver se eu acho ele aqui, cara, é uma linda, isso, isso, porque aquele hobby é uma porcaria, cara, Mas ele te deixa curar melhor, então, você não pode fazer upgrade de armadura automático, enfim, você tem que fazer manual mesmo. Deixa eu abrir a vaga pro pessoal, e enche aí de mercenários, tem umas vaguinhas aí pro pessoal que saiu pra espalhar a palavra, Então a gente vai lotar a parte, tá tudo certinho, e vamos continuar, continuar nossa jornada. Agora, pessoal, eu acho que é hora de a gente tomar algum lugar, tomar não, né, tomar tá bem longe, a gente não consegue nem lutar contra os lords, Mas de entrar pra algum reino. Problema dessa esquerda inteira, eu acho que é por aqui, ó, aqui tem um outpost do Zan, que são uma força invasora, tipo os mongóis, E pelo que eu li, parece que a costa inteira tem risco de ser tomada por eles, de cara, assim. Então, meio tenso eu fazer alguma coisa pra esses lados. Sendo assim, o que a gente tem que é da hora daqui? Tem Monarquia Cretas, eu não sei o que é isso, mas parece interessante. Horda Kulan, não sei o que é isso, o que é isso aqui, gigantes bacal, gigantes de soot, e uma coisa dos gigantes é que eles não tem muita terra, né? E fora que eles não devem ter equipamento que eu possa comprar. Hum, eu acho que os caras vermelhinhos aqui também, eles vão tomar pau quando tiver invasão, Mas não totalmente, provavelmente vão perder metade aqui das terras e a outra metade vão ficar de boa. Os elfos, talvez, talvez, não sei dizer não. Aqui eu acho que eles também vão ficar de boa, será que a gente consegue entrar naquele? Putz, mas ele é muito longe do centro. Os anões também, né, eles são muito longe do centro. O ideal seria alguma coisa nessas regiões. Talvez eu volte até pro Império, mas, sinceramente, eu não acho o Império lá grande coisa, hein, em tropas. Ai, ai, voltar ali pra Neves. Neves não é ruim, não, cara. Bom, decidi, então. Eu vou entrar... Uh, assassinos, assassinos valem uma grana, hein. Vamos ver se eu consigo pegar alguns ali. Qual é a velocidade deles? Olha aí, ó. Estão patrulhando 2.8 de velocidade. Eu sou 3.8, eu consigo pegar. Tá? Vou entrar, então, uma cave, pessoal. Porque eles estão grandes, eles têm tropas balanceadas, interessantes. Deixa eu ver isso aqui. E dá pra dar a Hired Soldier. Isso. Uh, tem tropas interessantes. Não muito boas, não muito ruins. Variadas. Tem tropas de perto e longe, tudo mais. Montadas e a pé. E eles estão não muito longe nem muito perto do Zan. Então, também, quando eles invadirem, eu não quero ficar do outro lado do mapa e não poder lutar com eles. Uh, ok. Dá um pau nos esses caras. Ah, outra coisa também. Os elfos, eles são excelentes na Siege, como vocês viram da última vez. Só que eles têm um pequeno problema, né? Que eles... Eles não são iguais os de Pandora, ou seja, não é completamente OP e forte em tudo e dá um pai em todo mundo. Então, eles são praticamente arqueiros, arqueiros e arqueiros. E o que isso significa... Pera aí. Vou botar os caras pra lá. Significa que, em campo aberto, é muito provável que, se os inimigos mandarem um monte de cavalaria pra cima deles, eles vão morrer. Vão ser atropelados e morrer todo mundo. Porque é só arqueiro. E eu não tô em condição ainda de fazer Siege. Então, se eu pegar uma facção que não luta bem no campo aberto, eu tô fudido, cara. Eu não vou lutar contra ninguém. Só vou ficar esperando fazer Siege com eles. Aí, é meio zoado, né? Então, não vamos entrar nos elfos por conta desse problema. Olha que estocada bonita, cara. 50 e pouco de dano. Já era, meu filho. Esses caras aqui, eu acho que mandam uma bela grana. Opa! Conseguiu me machucar com essa armadura, rapaz. Pronto. Ó, 540 XP também, cara. Uma bela XP. Belíssima. Tem uma infantaria lá atrás, mas tudo bem, porque é a cavalaria que deixa inconsciente. Então, a gente tá querendo pegar eles. 21 carinhas pra gente prender. São os itens. O que que deu aí? Ah, esse bagulho é maior ou menos, né? Tem uns steelbolts. Deixa eu dar um... Deixar os... Os meus heróis aí pegarem aqui... Que dá pra pegar. É, não sei se eles fizeram upgrade nas setas deles ou não. Tô dados pronto pra upgrade, tô ligado. Vamos procurar o rei aí de Maccabre. Inclusive, ele já tinha me pedido... Pra entrar no exército deles. Uma vez que eu lembro. Será que ele vai estar potássio? Espero que não, né? Irana e tal. Porra. Olha quantos bichinhos aqui pra caçar. Isso aqui são nobres macavianos. Tem apenas dois contra alguns desertores. Não, deixa eles aí. Cadê? Chama aí o cara. E aí? Menos três. Você não gostou de mim, né? Talvez ele tenha personalidade ruim e eu tenha honra. Aí essas coisas acontecem. Então, meu filho. Quero perguntar a localização. Olha, louco! Ele não responde... Ah, pá. Nesse mod eles colocaram pra quem não gosta de mim e não responde nem aonde tá o... Sei lá, o rei. Caramba! Essa também é nova. Cadê? Agator Cracks. Ô, Agator. Me diz aí, onde é que tá teu rei? O que é isso aqui? Priest Flexius dos novos... Deuses dos velhos deuses. Vamos ver. Novos deuses. Hum. Eu acredito nos seus deuses. Eu não... Eu não acredito nos deuses, mas eu quero. Adeus. Pode fazer alguma coisa pra ajudar a nossa causa? Ah, peraí. Tem hereges e... E tudo mais perto. Eles têm causado problemas atacando as cidades. Vamos ver o que é isso. Nunca vi esse cara aí dando essas quests aí. Interessante. E Agator X Rex. Beleza? Não, não tá beleza, né? Ele também não gosta de mim. Localização. Ah! Lorde Licilius. Para Verec Castle. Espero que seja ele o líder. Verec Castle. Onde está? Ali, ó. Tá dizendo que ele tá indo pra lá. Cadê o Zerege? Tá dizendo que tinha o Zerege aqui perto. Pá. Nobres menores. Maccabianos. Patrulha. Hum. Foda de sair à noite e é isso, né? A gente não enxerga nada aqui em volta. É, tô achando que a gente não vai achar esses caras aí, não. Rainha Trisna. Será que é uma potencial iPhone? Olha os desolivadores ali. Deixa eu pegar eles. Maccabian. O que que é? Mounted Marksman. Old Gods Infidel. Beleza. Antes de atacar esses caras, vamos botar aqui uns Hired Riders. E vamos capturar elas, né? Ahn, botar os Hired Riders mais pra cima. Ó, perto aí da Hired Cavalry. Aqui tá perto do Hired Knight. Certo, preso no Cavalry. Pode pegar Dark Forest. E vamos tentar capturar essas carinhas aí. Vamos ver também se eles são fortes. Beleza. A gente tem uma galerinha aí pra usar. Putz, eu devia ter vendido os carinhas, né? Os presos. Ixi, tá vindo com tudo. Vai, 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 vai. Olha lá não. Deixa eu ver se eu tá com umas bombas ali no meio daquela muvuca ali, os fuleiros. Opa. A lasgada. Felizmente não tá aparecendo o número de dano, né? Dá uma bugadinha quando a gente usa essas granadas. Mas, ok. Bom, é o importante a gente treinar o throwing pra um dia isso aqui fazer a limpa em todo mundo e matar todo mundo. Mas, se der uma amaciada nos inimigos, eu já tô feliz. Nossa, que lançada, mas Xuxa matou. Agora, o... Boa, valeu. Não, não tome. Opa. Boa. Baixas, vai. Não. Sai da frente, cavalo. Tá vindo mais gente? Não. Tá completamente bagunçado isso aqui. É gente pra todo lado. Inclusive, Olha lá os carinha aparecem de novo nas mortes. Opa. Matei o cavalo, pelo menos. Uma galera aí foi ferida. Apenas seis morreram. Então, o Maiden Rager morreu. O Raiders Riders, infelizmente, morreu um. É justamente o que eu não queria que morresse. Perdi no cavalo. Raiders Soldier. É, perdi um carinha aí que eu não queria. Beleza. Qual que vale mais? Deve ser esses caras. Olha lá. Realmente devia ter vendido os carinhas antes. Que lotou. Full Helm. Para esse seguinte, cara. Deixa aí pra ver se alguém acha alguma coisa. Boa. O que sobrou lá? Vocês podem ver, né? Que eles tiraram algumas coisas aí. E botaram pra... Os itens que eles estavam usando ali na lista, né? Então, deu um upgrade. Isso que conta. Beleza. Tá tudo bom. Tá. Aqui os itens. E vamos lá entregar. O Mr. Padre. Seis mil XP. Eu mesmo ganhei mil XP. Nada mal. Quanto que eu tô ganhando e gastando? Gastei 12k. E aí perdi uma gré. Sete mil, né? Não é pouca coisa não, pessoal. Não é pouca coisa mesmo. O Macan. Deixa eu dar uma vendida aqui nos carinha. Persona de Trucker. Fazendeiro. Tem um bandido em algum lugar. Entretenimento. Qual é o problema, meu filho? Onde está esse vilarejo? Jefru. É, vou ter que ir lá liberar dos bandidos. Vamos ver quanto que vai valer esses negócios, né? Eu vou vender todos os prisioneiros que eu tenho comigo. Ah, não. Antes disso, vamos ver. Aqui vale 300 e pouco. Inquisitor. Ó, lembra que eu falei que os inquisitores valiam bastante? No inquisitor, mais um pouquinho. Cento e pouco. E aí vai baixando, né? Apólitos inquisitores. Freelancer, acho que não muito. Ó, o assassino também vale bastante, como eu falei. Isso aqui, nada mal. Isso aqui também, nada mal. Seguinte, quanto que vale tudo? Vinte e fucking seis mil. Uau. É uma graninha, né? Que a gente vai gerando aí, só de fazer essas zoeiras. Hum. Every Blade. Eu adoro se eu devia, né? Dane-se. Se meus companheiros não equiparam, eu vou confiar que eles estão já com as melhores coisas que eles poderiam ter achado no campo de batalha até agora. Inclusive, dane-se esse negócio aqui também. Cinco mil. Mais uma graninha, ó. E o que perdi na manutenção e tal, a gente já conseguiu se livrar. Meu amigo Prade. Cadê o Prade? É tu? New Gods? Eu acho que era você. Eu fiz isso. 2.500 Aurons, 2.000 XP. A XP é legal, cara. Porque esse tipo de XP de Quest, normalmente, você ganha 2.000, não é pra mim. É pra todos os Companions e eu, que vão ganhar 1.000 XP juntos, ao mesmo tempo, na parte. Então, normalmente, é um negócio muito bom. Ah, Rainha Tris. Ah, eu queria ver ela, velho. Será que ela é a Wife? Não, não dá pra dizer com essa porcaria na cabeça. Hum. Tá, eu podia pedir tarefa, alguma coisa assim. Mas a relação, ó, tá boa. Quer dizer que ela deve ter boa índole, deve ter uma honra boa, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver se eu encontro aqui, character reports. Aqui, galera, ó lá. Então, meu renome tá 907, minha honra tá em 34, tá positiva. Direito de reinar 3. Não tenho amigos nem inimigos. Não, estou lendo nenhum livro. Aliás, eu não encontrei até agora livro algum. Bom, onde é que tava aquela... É, acho que era aquilo, né? Tem que liberar os bandidos, senão eu esqueço depois. Ah, pau nos caras! Mas como é mais fácil acertar daqui do chão? Vamos tentar acertar nele. Ah, ah! Mata aí, mata mais que tá pouco. Tá, ignora o cara, vai. Vai fora. Tô tacando bombinha nos meus inimigos ali. Inclusive, tá com 200 e pouco já de troço. Nada mal. Perdemos nada. Vocês podem ficar com os negócios, ganhar um pouco mais de honra. Posso recrutar carinhas? Até poderia. Mas, precisa não. Só deixar os camponeses mais felizes. Já me deixa um pouco mais feliz também. Varric Castle. E aí, não tinha um cara que tava vindo aí? Lorde Lys, é você mesmo? Ou não? Não, não é você não. Quem é o rei dessa bodega? Ah, filha da mãe. Era esse cara aqui mesmo. Agathor Crex. Quero ser vassalo. Sou um cara bravo e tudo mais. Líder. E vou deixar você entrar. Tá, estou pronto. Meu Lorde. Então, repito. Vou defender a sua zoeira. Então, eu sou homem jurado. E... Ok, fiz algo sábio. Relação com Maccabias. Aumentou de 6 para 12. Ele em torno de 0 para 10. Ah, eles têm relação boa. Yelda e... Eles estão... Hedge des Draken. Parece que eles estão lutando. Beleza. Então, agora, pessoal. Nós poderíamos atacar o pessoal do Hedge des Draken. Peraí. Draken. É lá que vêm os dragões? Talvez. Talvez. Mas eles estão tomando um pau, hein? Perderam ali para aqueles caras. Esses caras aqui também perderam um para a Maccabia. Isso aqui eu acho que era deles. E aí... A Maccabia tomou. É, os Draken ali estão tomando pau. Eu quero ver. O problema é que eu vou precisar de ajuda de algum outro Lorde para poder lutar contra os Lordes dele. Mas se eu conseguisse chegar perto e dar um pau neles aí, alguma coisa assim, Eu acho que dava para a gente pegar uns reféns da hora, fazer uma grana ferradona. Mas e o que é que esses caras aqui? Maccabia um Crosbow ou um Snowcrawler? Alguém do... Putz. As tropas aqui do norte tem uns nomes meio alemão que não dá para entender. Não nega nenhuma. Os voos ali aqui também tem, se eu ver, uns cavalinhos. Os negócios da hora. Não eram eles? Ou eu vou dar uma... Eu vou dar uma matada nesses carinhas aqui. E no próximo episódio então a gente vê o que a gente vai lutar, o que a gente vai fazer. Dicas e tudo mais, podem deixar à vontade nos comentários. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamao, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou! Tchau!